Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, várias pesquisas indicam que as pessoas estão consumindo menos notícias. Nós já abordamos algumas prováveis causas em colunas anteriores, mas uma discussão recente trata do que os especialistas chamam de crise de fadiga. O que é isso? A crise de fadiga é considerada a situação em que as pessoas desistem de se informar porque os assuntos que são tratados no noticiário são traumáticos demais. Uma professora de filosofia da Universidade de Dakota do Norte, chamada Rebeca Roseli Stone, recentemente publicou um bom artigo a respeito disso, em que ela cita a guerra da Ucrânia como um desses assuntos que acabam provocando a crise de fadiga. Quando a guerra começou há seis meses, os jornais dedicavam um espaço imenso para o noticiário sobre ela. E depois esse noticiário foi se restringindo e o desinteresse por parte dos consumidores ficou evidente. Um fato interessante que uma pesquisa do Instituto Reuters mostra é que das pessoas que desistem de obter a cobertura noticiosa o fazem por dois motivos. Os que são mais conservadores, porque acham que tudo que sai nos meios de comunicação é enviesado e não confiável. E os que são mais progressistas, porque sentem uma impressão de impotência e de cansaço com relação àquelas notícias que o desgostam e não fazem com que ele veja a saída para os problemas que elas abordam. E isso se nota, por exemplo, aqui no Brasil, atualmente na campanha eleitoral. Os partidários do presidente Bolsonaro, eles claramente não se informam por nenhum meio de comunicação independente. Enquanto que os apoiadores, muitos apoiadores do ex-presidente Lula, acabam por desistir de acompanhar o noticiário porque acham que as notícias são todas muito ruins. Então é um problema sério que a gente vive com essa situação. Professor, isso também é potencializado pelo excesso de informações que a gente vive hoje em dia, não? Sem dúvida. A internet e o ciclo de notícias que não param de surgir na frente das pessoas fazem com que muitos acabem se sentindo, de fato, assoberbados, se sintam meio que afogados em tantas notícias. E uma das razões que alguns teóricos propõem como explicação para esse fato é de que você não tem descanso de tanta notícia. Aliás, era uma coisa que o Caetano Veloso já falava em Alegria, Alegria, tantos anos atrás. Quem lê tanta notícia, sim. Na época ele falava das bancas de jornais cheias de revistas e jornais impressos. Hoje, as notícias chegam ao seu telefone celular o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro ouvindo alertas de informações que chegam ou pelo WhatsApp ou por algumas das outras plataformas de redes sociais. Mas, para tentar combater esse problema, existem algumas alternativas e uma delas é uma certa decisão que jornalistas podem tomar de sempre colocarem em suas matérias alguma coisa que o consumidor possa fazer para mudar aquele estado de coisas que o deixa fatigado ou fazem com que eles se sentem potentes. Uma dessas saídas, segundo um teórico que se chama Iver Citon, num livro que tem um título excelente chamado A Ecologia da Atenção, é que as pessoas deliberadamente resolvam se impor, digamos, um regime de notícias. em vez de ficar o dia inteiro ligado ou o dia inteiro sendo acionado pelas plataformas de redes sociais, as pessoas podiam limitar para algumas horas ou alguns minutos o tempo que ele dedica ao consumo dessas informações ou que ele pode se alertar. Ou seja, desligar o celular durante algumas horas, pelo menos, para não ser tão incomodado com essa avalanche de notícias que acaba soterrando as pessoas e fazendo com que elas se sintam tão impotentes e desanimadas. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Decodificando o DNA Com Maiana Zates Professora, qual é o seu tema de hoje? Acabei de voltar de um congresso internacional em Ottawa, no Canadá, cujo tema era Genomics in a Changing World. Falou-se muito do impacto do ambiente na saúde humana, o que é chamado em inglês de exposoma ou exposoma em português. Mas as palavras que me chamaram a atenção foram sobre o impacto do ambiente no desenvolvimento de câncer e que citaram também um grande estudo que foi publicado em agosto na revista Lancet. O mais importante, e que precisa ser de conhecimento de todos, é que essa pesquisa mostrou que quase 50% das mortes por câncer poderiam ser evitadas. Então, o que ela mostrou? A pesquisa estimou o número de mortes por câncer de 204 países. E como alguns países não têm estimativas específicas para o câncer, os pesquisadores investigaram as causas de mortes e morbidade de mais de 350 doenças. E a partir desses dados, eles estimaram o impacto de 34 fatores de risco para 23 tipos de câncer. Eles observaram que entre 2010 e 2019, houve um aumento global de 20% na ascendência de câncer. E entre os tipos de câncer que poderiam ser prevenidos, tem-se tumores de pulmão, traqueia e brônquios como principais causas de morte. E os fatores que mais contribuem para o aparecimento de câncer, ou desse tipo de câncer, são o cigarro e consumo exagerado de álcool, o que não é novidade. Mas o que me chamou a atenção foi um aumento significante de risco atribuído à obesidade, e que tem aumentado muito, principalmente em países mais pobres. E o que se observou em relação ao aumento de obesidade? Em 2020, mais de 2 bilhões de adultos com 18 anos ou mais têm sobrepeso, e 650 milhões são obesos. A taxa de obesidade, desde 1975, triplicou, e até os animais de estimação, cães e gatos, estão com sobrepeso. Isso me chamou a atenção, porque temos tido bastante procura de tutores relatando que seus cães estão com tumores cerebrais, por causa do nosso projeto com o Zika vírus e tumores cerebrais. E quais seriam os mecanismos responsáveis pela associação entre obesidade e câncer? Existem várias hipóteses, mas uma delas seria relacionada ao aumento de divisões celulares e inflamação, causando danos e falhas nos mecanismos de reparo do DNA. E para testar essa hipótese, os pesquisadores alimentaram um grupo de camundongos com uma dieta hipercalórica, e eles se tornaram obesos. A análise pós-morte de vários órgãos desses animais mostrou realmente que havia danos no DNA, inclusive no cérebro. E uma das conclusões do estudo é que a obesidade teria um efeito semelhante à exposição de radiação ionizante. Em humanos, o que já foi observado? Existem várias pesquisas acompanhando pacientes obesos que fizeram a cirurgia bariátrica para redução de peso. E observaram também que houve uma redução nos danos de DNA, mas são ainda estudos que precisam ser ampliados para o maior número de pacientes. Uma observação interessante é que a pandemia diminuiu a exposição das pessoas a fatores ionizantes, mas, por outro lado, aumentou o número de pessoas obesas. Será muito importante reavaliar a incidência de câncer, levando em conta esses fatores. Quais são as boas notícias? A primeira boa notícia é que, em camundongos, esse efeito da obesidade pode ser revertido. Ao fazer o experimento contrário, isto é, alimentar os animais obesos com uma dieta hipocalórica, houve uma redução de 20% no peso dos animais. E os pesquisadores observaram, ao contrário do primeiro experimento, uma estabilidade genômica. Isto é, menos danos no DNA. Em resumo, saber que está em nossas mãos, poder prevenir o risco de câncer em quase 50%, evitando cigarro, consumo excessivo de álcool e obesidade, é uma boa notícia. E no caso da obesidade, sabemos que, além do câncer, ela causa problemas cardíacos e várias outras comorbidades, entre elas, uma maior incidência de morte por Covid, que, infelizmente, poderiam ter sido evitadas. A professora Maiana Zatis conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA Com Maiana Zatis Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje Adolescentes e Vida Digital Luli Como os pais podem ajudar os adolescentes a entrar na vida adulta se a socialização é cada vez mais digital e eles são muito mais fluentes? Essa é uma pergunta muito boa e também uma pergunta muito difícil. Primeiro, vamos deixar claro que eu não entendo nada de adolescentes. O que eu entendo é de digital. Mas a pergunta é muito boa mesmo. Porque, na verdade, tudo muda muito rápido. Se uma coisa era extremamente importante, era extremamente influente há dez anos atrás, hoje já mudou tudo. E a socialização, você tem toda razão, ela se dá em ambientes completamente diferentes. Se antigamente o indivíduo ia se socializar, principalmente na escola, no clube, na rua, hoje ele se socializa online e os ambientes são novos e eles mudam o tempo todo. E boa parte das vezes o pai, com a melhor das intenções, tentando dar boas recomendações, pode não ser o suficiente e pode até piorar a situação. Piorar a situação? Sim, piorar a situação. Porque pode aumentar a ansiedade sem mostrar um caminho. Você imagina o pai dizendo, olha, você não deve se submeter a esse tipo de situação e aí não dá muito um caminho e o menino até entende que o pai tem razão, o pai é um modelo de comportamento, ou a mãe é um modelo de comportamento, e aí ele não sabe o que fazer, só vai aumentar a ansiedade, porque o pai também não sabe o que fazer. Então, eu acredito que o mais importante é tentar guiar em termos mais gerais. É o que eu falo de dar um passo para trás, não um passo para frente. Quer dizer, tentar pensar nas relações humanas do jeito mais essencial delas e ajudar o adolescente a desenvolver agência. Quer dizer, mostrar para ele que o terreno é desconhecido e ele é senhor das suas ações, ele é responsável e, portanto, tentar guiá-lo de alguma forma dentro desse mundo. Mas como guiar se o terreno é desconhecido? Bom, uma coisa muito importante é o pai não se diminuir. Uma das coisas que os pais não sabem é a tecnologia, mas é só isso que eles não sabem. A maior parte das vezes, os pais têm muito mais experiência em termos de relações sociais, já fizeram muita bobagem, já passaram por muitos problemas e sabem como lidar com situações difíceis. Então, é importante, talvez, para o pai ou para a mãe reconhecer a ignorância e, talvez, até propor ajuda, né? Propor uma ajuda, às vezes, a fazer a corodoria da mídia social, quem ele acredita que deve seguir, quem acredita que não deve seguir. Mas, acima de tudo, não adianta tentar limitar. Porque qualquer limite que o pai coloque é um limite arbitrário. E, a hora que você dá de cara com um limite arbitrário, você começa a pensar se essa autoridade tem algum poder, tem alguma consciência, e daí você já não consegue guiar mais para lugar nenhum. Mas, assim, eles não vão ficar conectados o tempo todo, Luri? Então, talvez seja importante ajudar o adolescente a impor os seus próprios limites. mostrar para ele que ele está com dor nas costas ou ele está com alguma lesão de esforço repetitivo porque ele está há muito tempo curvado daquele jeito, tentar definir junto com ele um comportamento aceitável dentro de casa ou quanto tempo de rede e procurar um modelo de inspiração. Acima de tudo, vale lembrar que, por mais que a tecnologia seja nova, os pais ainda são um ótimo exemplo. E é só eles não se deixarem impressionar pelo tamanho da tecnologia que tudo tende a ficar muito mais simples. Eu sou o Mário Sante e conversei com o professor da ECA Luli Radifarer. Datacracia, por Luli Radifarer. Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva. O que as condições climáticas têm a ver com as doenças de origem infecciosa? Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar com vocês falando sobre saúde e meio ambiente. Bom, doenças infecciosas, todos nós sabemos, têm períodos. Períodos no ano onde elas são mais frequentes. Isso a gente chama de sazonalidade. Por exemplo, no calor, vêm as doenças transmitidas por mosquitos, porque os mosquitos proliferam com mais facilidade. Eclodem os seus ovos e, com isso, dengue, zika, chikungunya e todas as arboviroses se tornam mais frequentes nos períodos chuvosos e quentes. De outra parte, as doenças de transmissão interpessoal, diretas, as doenças viroses respiratórias, elas são muito mais frequentes no frio. Bom, então existe uma intuição de que o clima é um importante modulador da incidência das doenças respiratórias, especialmente em cidades, onde tem muita gente junto e consegue-se trocar vírus com mais facilidade entre pessoas. O caso da Covid não se sabia ainda bem ao certo, muito porque o vírus era muito eficiente para se transmitir e talvez o clima para ele fosse indiferente. Então, ele era tão hábil no ato de infectar que talvez a gente pudesse não ter nenhum evento climático. Isso se observou em alguns países. Para responder essa questão que é importante, não só para a Covid, que ainda está vigindo no mundo, mas também para possíveis outras viroses como a influenza e, tomara que não, outros vírus que possam surgir no futuro, um grupo de pesquisadores se reuniu dentro de uma coalizão climática que utiliza várias cidades. Na realidade, 455 cidades situadas em diferentes latitudes. Isso permitiu estudar o efeito do clima dentro de um espectro de temperatura e umidades muito amplo, desde regiões desérticas até climas úmidos ou mesmo perto das latitudes extremas, no extremo norte e no extremo sul. Quais as conclusões disso, professor? Bom, o resultado diz que, apesar de toda a sua eficiência, o vírus precisa de um empurrãozinho para se disseminar. Baixas temperaturas e baixa umidade são amigas, são companheiras do vírus. E isso ajuda, fragilizando, e a explicação para isso é que ele fragiliza esse frio, o nosso sistema respiratório, ao entrar em contato com o frio, ele precisa aquecer esse ar antes de chegar dentro dos alvéolos e, com isso, ele gasta uma enorme energia. Os cílios que movimentam e tiram os micro-organismos que se depositam nas vias aéreas, eles removem como se fossem pequenas vassouras, batem mais devagar. E a própria atividade de proliferação das células inflamatórias que nos defendem fica reduzida. Por isso que nós temos que pensar no controle das doenças infecciosas, além das vacinas, estratégias para que a gente tenha menor possibilidade de contágio em transportes lotados e outras circunstâncias que acontecem no viver moderno, mas também aumentar a resiliência climática das cidades, principalmente dos seus segmentos menos favorecidos. Bom, é isso que eu tinha para hoje e espero poder voltar com informações um pouco menos assustadoras. Eu sempre tenho a impressão de que toda vez que eu falo estou apresentando um risco, mas cada risco representa um caminho que a gente pode tomar em relação à resolução dos nossos problemas. Tudo de bom para vocês e até breve. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva. No dia 19 de setembro, ocorre a abertura da Semana Franco-Uspiana de Cooperação Científica. A programação é variada, parte de questões sobre a história e a memória dos saberes em uma perspectiva transnacional, por Christian Jacobi, como já assinalamos nesta coluna, passando pelo tema da presença e dos trânsitos franceses no Brasil, e atinge seu Zenit com o simpósio Ciência Aberta, Encontro Internacional, França-América do Sul. Uma primeira edição do simpósio foi realizada em Buenos Aires, em dezembro do ano passado. Naquela ocasião, foram propostas quatro mesas redondas. O desenvolvimento da ciência aberta, uma questão política, um desafio científico, as transformações da edição científica, alguns modelos de revistas para serem reinventados, a implementação da política da ciência aberta na Europa, com o testemunho dos órgãos de pesquisa franceses, e, por fim, o testemunho de experiências editoriais, experiências cruzadas de revistas em ciências humanas e sociais. Esses temas certamente voltarão à tona na edição que acontece na Sala do Conselho Universitário da USP, nos dias 22 e 23 de setembro, pois estão longe de se esgotar, justamente nesse momento em que observamos o hibridismo e critérios cambiantes de valorização das publicações científicas em função de seus suportes e de suas potencialidades de alcance. Mas, além disso, a edição atual prevê três conferências temáticas e três painéis. O primeiro, Humanidades Digitais. O segundo, Avaliação dos Pesquisadores. E o terceiro, Ciência Cidadã e um diálogo sobre o conhecimento como um bem comum. Professora, e além desses tópicos extremamente importantes para a produção e a difusão de saberes científicos, o que você poderia adiantar em termos de participação dos conferencistas? Bem, uma programação tão rica e tão atual, e que atinge, no final das contas, toda a vida acadêmica, eu diria mesmo, toda a pesquisa científica nas suas estruturas, na medida em que demanda mudanças de paradigmas e que provoca mudanças de paradigmas, só poderia contar com verdadeiros expertos no assunto. Participam das mesas redondas intelectuais cujas trajetórias se notabilizaram pela reflexão e ação em defesa da ciência aberta, em seus diferentes campos de atuação, dentre os quais eu cito Renato Janine Ribeiro, Ricardo Medeiros Pimenta, Silvi Rousset, Laura Rovelli, Bianca Amaro, Cláudia Bowser Medeiros, entre outros tantos participantes. Podemos afirmar que os objetivos perseguidos no encontro são a troca de experiências entre os países da América do Sul e a França sobre esta temática da ciência aberta, o que é importantíssimo, pois a questão demanda uma visão de conjunto, uma visão internacional, mesmo uma visão global, o incentivo às colaborações sobre a ciência aberta entre a França e a América do Sul, e o que nos parece extremamente importante, eu diria mesmo essencial, uma reflexão sobre os vínculos entre a ciência e a democracia. Para saber mais, consulte a programação completa no site do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, na semana Franco-Uspiana de Cooperação Científica. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Cidade para Todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, em tempos de eleições, é importante saber o que os candidatos estão programando para as áreas de habitação e política urbana. Nos programas dos candidatos da Corrida à Presidência, o que tem por aí, professora? Vamos ver o que consta nesses programas de governo. Bom, para começo de conversa, o programa de governo daquele que está liderando a eleição, Lula, é, na verdade, um programa da coligação Brasil da Esperança, que envolve nove partidos. Então, nesse sentido, ela está muito pouco detalhada. Mas, basicamente, ela aposta em investimentos integrados na área de transporte público, habitação, saneamento, equipamentos sociais, remetendo a uma transição energética, ou seja, uma ideia muito de pensar a transformação a partir de investimentos em infraestrutura, associando essas várias dimensões, e também promete um acesso à moradia para os diferentes públicos, para as diferentes faixas de renda. É claro que isso vai remeter ao programa Minha Casa Minha Vida, que foi um programa central no governo Lula. Uma das críticas que foram feitas ao programa era justamente o fato de não estar integrada do ponto de vista urbanístico. Então, o que parece apresentar ali como proposta é uma reedição do Minha Casa Minha Vida, que, de fato, foi muito intensa em termos de produção de moradia, e com muito acesso à moradia para faixas de renda mais baixas, pensando em rever essa questão. Não há mais detalhes nesse programa, como eu disse, ele é bastante genérico. Já o programa do candidato Bolsonaro, ele, basicamente, é uma avaliação da sua própria performance dentro desse campo, e fala e afirma que muitos tiveram acesso à habitação no seu governo por ele ter mantido a taxa de juros de 4,5% ao ano menor na história dos financiamentos habitacionais. Basicamente, então, anuncia que vai continuar com financiamentos habitacionais. É interessante de que esse programa lança isso como ideia, mas, se formos olhar concretamente o que está acontecendo com o programa habitacional Casa Verde e Amarela, do atual presidente da República, esse programa, em termos de subsídio para quem ganha menos renda, está praticamente extinto. No orçamento do ano que vem, só tem R$ 34 milhões, não dá nem para pagar as obras em andamento, acabou completamente qualquer subsídio para a faixa de renda mais baixa, ou seja, é uma aposta em financiamento, financiamento bancário, que, evidentemente, é algo que é acessível só para uma parte da população, Sandra. E os outros? Como é que está a campanha de Ciro Gomes e Simone Tebet? No programa do Ciro, basicamente, a aposta é regularização fundiária de terrenos irregulares, com financiamento de reforma, usando mão de obra da própria família ou da própria comunidade, não há mais detalhes do que isso. E a Simone Tebet envolve também a discussão da regularização, mas anuncia produção de moradia subsidiada, locação social, mobilização de imóveis ociosos. E, do ponto de vista de mobilidade, Simone Tebet vai falar de integração de modais e bilhete único, a mesma coisa Bolsonaro, a mesma coisa Lula, mas não há nenhum detalhamento e nenhuma indicação do que farão esses candidatos com a atual crise do transporte coletivo por ônibus presente na maior parte das cidades, os modelos de contratação, a diminuição de número de usuários, enfim, não há um detalhamento maior sobre isso, Sandra. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Rounik.